Música Rapaziada na descrição vai tá o canal do PapaiRG Passa lá se inscreva tá, o cara acabou de criar o canal O bichão tá estourando, acabou de postar o primeiro vídeo Já pegou 1 milhão de views, pô 1 milhão de views Link aí na descrição rapaziada, bora que bora Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pro canal Tá rapaziada, demorei pra postar mas tamo aí né Rapaziada, já sabe a meta, mil likes aí pra tá fortalecendo o canal Lembrando também, ativa o sininho pra vocês não perderam nada tá Já tô aqui em outro servidor tá, porque no outro servidor tá com muita fila pra entrar Tem mais de 700 pessoas Então eu fiz a hit list aqui rapidinho em outro servidor Já tô aqui, tô com o monstro e o menu ativado tá É, vamos tá abrindo aqui o tick menu Então vamos puxar um carro aqui pra nós né Porque hoje vai farmar no desmanche hein Vamos puxar essas chances aqui Aí ó Já não tem nada pra gravar Vamos encostar no hospital ali rapaziada Que o objetivo aqui é encostar no hospital ali Que o hospital é insano mano É um dos melhores lugares pra farmar carro velho Os cara vai fazer tratamento Deixa os carros tudo parado aqui fora Oxe, os cara mudou o lugar de hospital velho Ah, mudou lá pra cima rapaziada Então bora encostar lá velho Tinha uma tiger aqui, eu ia puxar ela mas deu nem tempo Deixa eu fechar aqui o tick menu Deixa eu vir no monster aqui Deixa eu vir na opção de jogador aqui Deixar a stamina 1 pra não cansar As opção de veículo aqui Vamos usar sem derrapar, sem cair na moto Sem capacete Controle de dano Vamos deixar os dois últimos ativados aqui Essas são as configurações que eu uso aqui no monster tá rapaziada Eu já cheguei aqui perto Deixa eu puxar essa BMW aqui ó O porta-malas está sendo usado por outra pessoa Então vamos abrir o tick menu aqui Vamos reparar o veículo Os cara tava reparando o carro Deixa eu só diminuir a distância de ESP aqui Deixar 200 metros pra não fritar meu PC né mano Ah, vamos trocar de skin também né Vou vir pro storyline aqui Vou copiar a roupa de um randolo aqui ó Já era, tamo feito Agora o negócio é só Achar onde que fica o desmancha rapaziada Ah, esqueci de comprar a mochila hein Não tem nada no porta-malas Vamos Comprar a mochila aqui então rapaziada Olha Vai segurando Vamos comprar a quantidade de um Cada dia que passa os caras só Inovando hein rapaziada Caralho Os caras ziquem Vamos comprar aqui também uma corda rapaziada Se caso não vai ver polícia pra rua Nós já vai saquear a polícia também Tá, corda Vamos comprar um rádio pra nós poder disfarçar também Tá E só Ó, o cara acabou de trancar esse carro aqui ó Ô paizão, se você pegar meu carro vai tomar tiro tá Nem pense em entrar no meu carro tá paizão Leva na praça por favor mano Mano, pega esse carro aqui, vai embora com ele Quero ver o que que tem nesse caminhão O cara trancou o caminhão assim rapaziada Vamos passar o lockpick nele aqui ó Toma aí O cara roubou meu carro não tem problema Vamos puxar outro aqui ó Vai lá, já era rapaziada Passar o lockpick aqui nele e reparar né O porta-mala tá sendo usado por outra pessoa Vambora A porta-mala tá sendo usada por outra pessoa A porta-mala tá sendo usada por outra pessoa Já falamos direto pro desmanche mano Vamo pro desmanche Tacar o cinto aqui né, pra não cair Olha quanta gente ali mano Cê tá doido véi Só anti-RP na cidade Rapaziada, como vocês podem ver a tela minha tá um pouco escura aí pra vocês É o meu OBS que tá bugado tá Não sei o que aconteceu com ele Eu preciso ver depois mano Porque eu tô usando vários mod gráficos Pra deixar o jogo mais bonito pra vocês Porém O meu OBS foi escura, tá vendo Deixa eu perguntar se aqui é o pretinho Nós lavamos as roupinhas lá também tá Achei 31 militec Que nem vou mexer Incompensa Fala paizão Tá lavando o carro aí, pertinho Pô, não tá dando cara Porque lá deu uma bugada na máquina, tá ligado E só tentando resolver lá Então o problema é na prefeitura É, é na prefeitura mano Ah, entendeu Então o negócio é subir favela e roubar porta-mala Boa pai É nóis, tamo junto hein É que eu roubei esse carro aqui pai E vou ter que subir na favela e roubar porta-mala Boa Rapaziada, vamos mudar o vídeo aí Como não tá tendo Deixa eu tirar uma foto aqui Tirar uma foto Pronto Como não tá tendo Como a lavagem O desmanche não tá funcionando Então bora farmar item Pra nós poder Ficar fortão na cidade Deixa eu ver se o cara pode acessar o porta-mala Tá acessando ainda Vagabundo Faz o seguinte Vamos desmarcar aqui no mapa Pra nós não ter isso transportar Deixa eu aumentar a distância de mundo aqui Aí ó, tem uma favela bem aqui embaixo Rapaziada Tô bem aqui embaixo Aqui ó, tá vendo Aqui eu vou estourando o norte Tem polícia também Mano, quando eu no ITC aqui vai ser o fervo Eu vou copiar a roupa desses caras aqui E vou chegar infiltrado Deixa eu ver o nome do cara ali Eu vou copiar aquela roupa desse tal de marcial aqui ó Copiar a roupa Aí ó, sou da Turquia rapaziada Entrei pra Turquia Aí ó, sou da Turquia Deixa eu entrar no carro aqui ó Esse cara nem desconfia mano Eu tô me invadindo aqui Daquele jeitão Tirar uma foto aqui também Aí ó, Turquia Vamos tirar foto desses caras aqui também Pra não atacar de capa Como os caras não tá tudo Banguando aí, João Vamos passar o que pica nessa fiat tour aqui, mano Tem nada, esse cara tá mais Pobre que eu Que isso dele Ó, paizão Chega aí, chega aí Deixa eu falar pra você Vocês tão fracos, hein mano Devemos estar Oi? Devemos estar Então, deixa eu falar pra você É que eu tô infiltrado aqui, pai Tentei passar o lockpick ali Mas não deu, boa Pra me gostar E outra favela aqui, rapaziada Ah, lembrando, rapaziada Tem uns caras que vêm comentar no vídeo aí Ó, Tick Você só usa o menu pra destrancar a cara Não sei o que, rapaziada É que eu gosto de trazer conteúdo assim, mano Que o meu canal O pessoal curte Mas dá pra você ficar invisível aí Super pura, ó Dá pra você ficar invisível Correr rápido, ó Tá vendo? Você usa ao seu critério, rapaziada Como eu curto farmar com mal de menu Não curto explodir servidor, nada Esse vai ser os vídeos que vai sair no canal E outra, você quer puxar arma? Dá pra puxar arma Tu vem no executor aqui, ó Arma e dinheiro, dá pra puxar Vem no executor Dumpa o servidor Eu já ensinei vídeo no canal Como dumpar Aí tu vem Dumpa o servidor Pega o script E carrega o arquivo .ru Lembrando Se você tiver seu próprio .ru Tu consegue executar no monster também, rapaziada Eu já fiz muito vídeo aí Dando dinheiro pros caras Puxando arma Hoje eu curto mais farmar, entendeu? Fazer RPzinho Carrapaziada Curte aí também Vamos voltar pro vídeo aqui É... Vamos encostar na DP Vamos na DP ali Mano, faz o seguinte Eu vou começar a puxar carro na F5, mano Deixa eu só ver se o cara liberou o porta-mala Catei essa Mercedes aqui Tem nada no porta-mala também Carro da Samu também Não tem nada Vamos encostar no hospital lá Bora pro hospital Vamos ver se não consegue achar pelo menos umas armas ainda, rapaziada Mano, se tivesse o desmanche que tivesse funcionado, olha as naves que eu peguei, rapaziada É, rapaziada Acabei de achar um caminhão aqui cheio de item Vou levar esse caminhão embora aqui, ó Será que vai dar muita grana esses itens aqui, rapaziada? Deixa eu até ver o que que é esses itens aqui Acabei de dar bom O desmanche tava fechado Não deu pra... Pra farmar no desmanche, então... O negócio é formar o porta-mala, rapaziada Já viu bom aqui, hein Ó, tem 73 esmeraldas, ó Vou até tirar uma print desse... Esse inventário aqui, mano Aí, ó, tirei uma print Sai fora, rapazão Tem de randola aqui, rapaziada Vou esconder esse caminhão aqui no meio aqui, ó E vou ficar indo de a pé lá Tem de randola aqui, ó Se tem de randola aqui, ó Que assim, vou levar esse caminhão aqui Vai, vc, eu sinto assim de... Deixa eu deixar mais suficiente então Ah, o que que tu vende, rapaziada? Estourei no Norte, fio. Tome, Miguel. Ó, 75 mil dólares, rapaziada. Estourei, fio. Vou farmar caminhão. Vou farmar caminhão, rapaziada. Aqui, ó, 20. Olha, mais 12 mil dólares, estouramos no Norte. Mais 30. Nossa senhora. Revista recusada. Oxi. Mano, só sei que não está com muita grana aí, velho. Deixa eu apertar F11 aqui pra não ver o tanto de valor que não tem. Uma coisa eu sei, mas faturou bem. Vamos passar o Hulkpick aqui. Opa, opa. Estourei, fio. Estourei. Não tinha desmanche pra farmar, então bora farmar caminho de lixo, rapaziada. Estourei, hein, fio. Esses caras trabalham pra nós, nós roubamos. Estourei, rapaziada. Já dá pra não comprar a Five, rapaziada. Dá pra não comprar a Five, só tem um RPzinho comprando arma aí. Os caras já estão anunciando no chat. 14. Mano, já fatorei bem, já fatorei bem. Vamos ver quanto de grana que nós temos aqui. 180 mil, rapaziada. Estouramos, hein. Começamos sem nada. Já ficamos aí com 180 mil, rapaziada. Puxa, puxa aqui, puxa. Já vai direto pro banco, mano. Deixa eu apertar aí pra vocês aqui. Deixa eu ver qual... Qual caminhão que é o meu aqui. Aqui, ó, meu caminhão aqui, rapaziada. É, alguém tentou roubar meu caminhão. É, alguém tentou roubar meu caminhão e acabou errando o pé. Eu deixei bem aqui e os caras já conseguiam achar, mano. Os caras é foda, hein. Nossa, já fizeram a venda no caminhão, velho. Mano, como esses caras podem ser tão rato assim e conseguirem achar o meu caminhão, velho? Deixei escondidinho aqui, rapaziada. E os caras conseguiam roubar meu caminhão. Onde será que esses caras estão pegando minério, velho? Será que é na mineração? Centau de mineradores. Hum. Tô indo pra lá agora. Deixa eu pegar minha motinha aqui. Cata o nosso carro aqui, ó. Vou subir lá na central de mineradores, rapaziada. Bora farmar lá. Bora farmar, que assim que não é comprar... Assim que não é terminar de farmar... Assim que não é terminar de farmar... Eu vou roubar ele. Ó, ele vai parar o caminhão. Ó, desceu. Eu vou abandonar aqui mesmo, filho. E eu vou roubar ele mesmo. Tô falando, rapaziada. 76, ó. Cata, cata. Vai, cata rápido. Aí, vambora, vambora, vambora. Arriba da terra. Senão ele vai ver nós aqui, ó. Pegou, pegou a missão. Como é que funciona, rapaziada? O cara nem percebeu que sumiu ferro e... E diamante dele. Nem precisei subir lá na central de mineradores. Eu vou... Vender esses metais aqui. Já vou comprar a Marplanai, pô. Ah, deixa eu colocar a quantidade de 500 aqui. Arrastar pra vender. Aí, rapaziada, já fica a dica. Os caras farmam, tu vem e rouba a porta-malas. GG. Pronto. Vamos ver quanto de grana. 256 mil. Então, bora comprar uma arma na cidade aí. Rapaziada, acabei de pegar o contato dos caras aqui que vende... Que vende arma. Vou comprar outra senhora aqui que eu acabei perdendo, mano. Alô? E aí, da boca? Uhum. E aí, tá ouvindo? Ah, não. Sacanagem, pô. O cara já tá até aqui. E aí, mano? Tá ouvindo aí? Ô, tá ouvindo aí? Pera aí. Já te ligo. Um segundo. Não, pera aí, pera aí. Ô, os caras são foda aqui pra vender arma aí, rapaziada. E aí, paizão? Opa, tá ouvindo aí? Tô, tô. Então, deixa eu falar pra você. Quanto tá custando a arma aí, pai? 200k, porque tá sem money. Entendeu? Vou querer uma aí. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Quê? Tem alguma ponta de entrega aí? Tem alguma ponta de entrega aí? Como assim? Eu quero comprar, se tem pra vender aí? Eu quero comprar, se tem pra vender. Tem alguma coisa que vai com os caras aqui, mano. Você consegue aí pra mim? Pra agora? Que eu tô com o dinheiro aqui à vista já, pai. Tem alguma coisa que vai com os caras aí um segundo? Já é, já é. Já é. Aí, rapaziada. Já consegui o contato dos caras. Vamos comprar uma arma aqui na cidade já, mano. Deixa eu ligar pro cara da arma. Cadê as armas, pai? Arma, pai. Opa. Cadê? Já faz uns 10 minutos já, mano. Os caras falaram que não tem fabricada, não. Ah, então por que tu anuncia sendo que não tem, pai? Achou que tinha, mano. Achou que tinha. Então, tira o anúncio lá, pô. Vou tirar, pera aí. Seu merda. Seu merda. O cara fica sem entender, rapaziada. Mano, tá anoitecendo. Vai ter muita ação aqui na cidade, rapaziada. Deixa eu ligar pra esse cara aqui, ó. O 8. Vamos ligar pra esse cara aqui e ver o que tem pra vender. Alô. E aí, paisão. Que lata que você tem aí? Oi? Que que você tem pra vender aí, pai? Que eu tenho chavinha reserva. Tu tem arma pra vender aí, não? Arma não. Sabe dizer quem tem não, pai? Arma não sei, pia. Se tu vende o que? É lockpick? Isso. Então por que você não fala que é lockpick, mano? Porque é chave reserva, mano. Não, pai. Você tem que... É, eu vendo lockpick já era, né? Bagulho de chave reserva. Ué, e se você for polícia? E se você for polícia, eu vou saber? Independente, pai. Se o policial chegar, ele vai ver lockpick. O cara desligou, rapaziada. Os caras é uma só, mano. Faz o seguinte. Próximo vídeo ainda vai fazer... Continuar esse vídeo aqui comprando arma, rapaziada. Tá feio de ver esses caras aqui na cidade. Tudo falido. Não tem arma pra vender. Não tem nada. E tá anoitecendo. Talvez eu vou fazer um vídeo de saqueando os caras aqui também. E nós continuamos no próximo vídeo, rapaziada. Deixa o like aí, ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? Fui, rapaziada. Fui. Vamos lá.